Olá, galera! Eu sou a Bibi e hoje eu estou aqui com a Ludi! Olá, galera! Eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma! Oi, galera! Eu sou a Luma! E hoje, galera, nós estamos aqui no Murder! Sim! E hoje estamos de... Mandrake! É! Gente, você é louco, parça! Olha a minha roupa, gente! Você é louco, uma fita! Tá ligado? Eu tô bem de Mandrake! E você, Bibi? Mostra aí! Olha eu, gente! Ah, tá até com uma caixa de sol! Isso aí é Mandrake mesmo! É Mandrake! Mostra você aí, Luma! Olha eu, gente! Arrasei! Slay! Slay girl! Gente, a gente vai tentar falar gírias, tá? No número do vídeo! Porque a gente vai tentar ser Mandrake mesmo, né, gente? E vamos mandar um beijo aqui pra nossas amigas, né? Do Poetizo Bibi Ludi, a Má, né? Do Central Bibi Ludi também, a Shine Lobis, né? Nossas amigas aqui, né, meninas? Sim! O nosso amigo Calão também! É Calão, não, é Kevin! Desculpa, amigo! Acho que é Kevin Calão! É! É Kevin Calão o nome dele! Muito obrigada por virem aqui, gente! Então agora, bora ver aí se nós, Mandrakes, vamos nos dar bem aqui, né, meninas? Sim! Uma noite essa! Já vai deixando o seu... Like! E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pessoal! E quem não sabe, eu tenho um novo canal que se chama Ludi Lô, que é eu... Pra quem não sabe, é isso! Muito bom, viu? De Burger King! É, de Burger King! Então agora, gente, bora lá! Bora! Bom, gente, começou aqui a partida e eu sou inocente! Eu também! Que mapa é esse? Eu... Não, você não conhece! Ah, que eu vim numa parte que eu nunca tinha vindo! Ah, tá! Que é do cinema! Ah, tá! Será que alguma mandraquinha aqui hoje é? Cê é louco, parça! Cê é louco! Eu tô com medo aqui, gente! Tô bem de olho! Tô com olhos abertos! É! Que isso? Que isso aqui, gente? Eu tô com medo! Eu tenho a cara o mais longe possível de todos os lados! Ai, meu Deus! É a Rafa! É a Rafa! Do Charlie Loves! Ela não pode fazer isso com a gente, não! Não, gente, pelo amor de Deus! Quem é o xerife? Cadê o xerife? Gente do céu! Xerife! Socorro! Ai, não! Era eu! Era você! Eu morri! Você morreu! Morri! Tá, eu acho que eu vi o exato momento da sua morte, parceira! Onde tá em cima? Tá, parça! Tá, eu tô indo! Tô indo! Pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Peguei! 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 Vai, Lourde! 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 Sordinha! Ai! Quase foi! Calma! Ah, ela me viu! Ela me viu! Ela me viu! Cuidado! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Ela tá ali! Oi! Quase! Gente, vocês viram? Ela tá virando atrás de mim! I love you! Pula! Pula, Mandrake! Hello! Hello! E as Mandrakes vencem! Sim! É isso! Gente, eu tô me dando bem no murder, né? Verdade! Enquanto eu tô tomando aqui um todinho! Tá tomando um todinho? É aqui, ó! Olha só, gente! Ó, então nós Mandrake deu o papo, né, parças? Ah, o céu é louco! É, o céu é louco, vai! Mó vida, hein? Bora pro próximo, gente! Coloque, faça aí seus hashtags, hein? Hashtag Lourde! Hashtag BB! Ou hashtag Luba! Isso aí, gente! Então agora, bora lá! Bom, gente, como essa partida aí eu sou inocente! Eu também sou inocente! Hoje eu ia falar, eu sou Mandrake! Eu sou Mandrake! De fato, é uma Mandrake aqui hoje, né? É, de fato! Ai, gente, eu tô com medo! Eu acho que é uma das Mandraquinhas! Eu tô achando! Nós somos rolezeiras! Nós somos rolezeiras! Nossa, esse meme é muito velho e antigo, né, gente? Eu nem conheço! Ai, a Bibi é que são os dinossauros da internet! Nossa, o que é isso? Ah, é a Luma! A Luma é mais dinossauro! Gente, nossa, tá tranquilo aqui, né? Eu acho que é a Luma! É, eu também tô achando! Tá muito tranquilo! Quando é muito tranquilo, é a Luma! É! Por quê? Eu... Pera! Ah, é a Luma! Ah, é a Luma! A Luma! A linguiça, velho! Sai, filha! Vai, Mandrake! Sai fora! Vai, Mandrakeinha! Não! Eu ia pegar a pistola! Ah, minha querida, não deu pra você, hein? Ai, que ódio! Pera aí, gente! Eu não vou marcar, tá? Eu não vou marcar aqui a arma, tá? Podem ficar tranquilos! Ei! Eu sei que alguém tá aqui dentro! Abre! Abre! Não, não tem ninguém! Jesus de misericórdia! Jesus de misericordia! Misericórdia! Ó, alguém pegou alguma coisa aí que eu vi, hein? Ó, não, pelo amor de Deus! Pegaram a arma, gente! Não, torçam por mim, que a Luma de Mandrake é boa demais, gente! Não, muito ruim! Eu matei uma pessoa só! Não, duas, né? Duas! Mandrake e a Rafa, gente! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Eu queria ser murder, gente! Vem, Kevin! Toma! Toma, Kevin! Vem aqui! Tadinho! Ai, botei ele, gente! E morreu! Morreu! Será que tem alguém mais aqui? Ai, eu tô com medo, gente, agora! Não sei, Lud, não sei! Não posso dizer! Falta quem mais? Ah, ah, ah! Mandrake! Mandrake, Mandrake! Será que a Lud vai vencer? Tô louco! Olha aqui, ó! Minha dança pra vocês, ó! Ah, não! Não! Isso não valeu, gente! Não valeu? Não valeu, galera! Pode tirar essa partida! Não! Ah, Lud! Ai, parça! Cê é louco, véi! Olha o que ela fez! Gente, ó! Vou cantar um funk! Ela não anda! Ela desfila! Ela é top! Capa de revista! A gente tá bem gripada, meu Deus! Ah, eu prefiro base mil, né? Ah, tudo bem! Tira foto no espelho pra postar no Facebook! Gente, bora pra próxima? Bora! Bom, gente, começar a partida e eu sou inocente! Eu também sou inocente! Eu também, gente! Eu sou inocente! Quase falei Mandrake de novo! Eu sou Mandrake! Nós somos Mandrakes! Somos Mandrakes! Ai, meu Deus, gente! Cris de Mandrakes! Oh, my God! Eu tô com medo! Ai, meu Deus! Eu não sei! Meu Deus, eu tô com medo! Ela é! Ela é louca! Pela voz dela! Cadê a Mandrake? O que é isso? Oxe! O que foi? Não, não valeu! O que é isso? Ela fez triple kill! Ela fez triple kill! Ela fez triple kill! Quem tá com... Eu não acredito no que aconteceu! O quê? A menina encostou em mim e eu girei e caiu no chão! Gente, sou eu! Sou eu! Xerife! Não, 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 não! Não, 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 não! Ximila! Calma, Emelê! Emelê! Tô dando errado aqui! Emelê! Tô pulando! Tô pulando! Toma! Mas a vez entre triple kill! Oh, oh! Joga de ladinho! Joga de ladinho! O que é, minha filha? Joga de ladinho! Tem que jogar de ladinho! Desenrola, bate, joga de ladinho! Essa música lançou ontem, tá? Ela lançou ontem! A gente fez alguns anos, né? Ontem, ano passado, né? Ah, gente, mas eu tô boa de xerife, tá? Antes de explorar mais! Deve ter ajudado só dois anos, gente! Olha, gente, chegou mais amigos, hein? Tá lotando o nosso bailão! Tá lotando, hein? Fala delas! Fala delas! Tá lotando o nosso bailão aqui! É! Bailão! Bailão, bailão, bailão! Aqui, ó! Bailão! A gente tem que cantar pelas lá! Só tá essa no nosso bailão! É! Bora pro próximo, então! Bora! Eu sou inocente! Eu também, gente! A menina mais inocente do mundo sou eu! Ah, tá! Ah, tá! É verdade, gente! Ah, tá! Vai sonhando! Eu tô com medo, gente, ó! Já achei a Maia e o Kevin aqui! Eu tô ficando com medo! Eu tô sentindo alguma coisa! O que que você tá sentindo, gente? Ai, eu sou Jesus! Eu acho que é a Cofinha! Eu acho que é a Cofinha! Ela tá me seguindo! Ó, eu ouvi! Mataram alguém! Quem que é? Mataram! Eu não sei, gente! Tava lá embaixo! Eu acho que é a Lud! Não, não! Não sou eu, juro! Eu tava vindo ouvir! Quem é? Não sou eu, juro! Ó, ó! Não, não sei! Gente, eu juro que não sou eu! Sério mesmo! Eu não sei! Mas mataram perto aqui! É... Ó, mataram a Ma! Ah! É quem? É a Ananda! Ai, meu Deus! Calma! É a Ananda! Ó, gente! Sai! Sai da frente! Meu Deus! Tá matando todo mundo aí! Bebe! Quem é xerife? Eu não sei! Quem é xerife? Sou eu! Sou eu! Vai, Bebe! Bebe Blocks! Oh, my God! Vai, parça! Você é louco! Você tem que ganhar essa partida pra nós, ali! Você é louca, cachoeira! Gente, agora é que ela tá pulando! Não dá! A gente também tá! Eu tô pulando! Bora, parças! Vamos embora! Ai! Ai, véi! Vai virar essa toque de cachorro! Ela tá pulando! Corre, corre, corre! É sério! Ó, calma! Gente, olha ali! Não, não é ela, não! Eu me enganei, me enganei! Eu me escondi aqui no buraco! Ai, meu Deus, Luma! Cuidado! Bebe, cuidado! Bebe! Vai, gente! Corre, pelo amor de Deus! Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui! Bebe, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Deus de Deus! Ela entrou dentro de uma sala! Boa! Ai, gente! Meu Deus do céu! Passou mal aqui agora! A minha passou mal! Muito bom! Ó, gente! Mas a gente de Mandrake tá dando sorte, hein? Quer dizer... Mais ou menos, depende! Eu fui murder, não me deu muita sorte! É, pra mim sim! Eu só morri uma vez! Mas a gente vê que tá ganhando, né? Bastante! Então, gente! É sorte! Nós é muito boa nesse jogo aqui! Nós é zica, fi! Nós é zica! Pop demais! Bora pro próximo! Bora! Bom, gente! Começa aqui a partirinha, eu sou inocente! Eu também sou inocente! I am inocente! Não é! Eu acho que a Luna não é inocente! Oxi, você que tá me acusando! Ai, gente! Todo negócio aqui não é! Ai! Ai! É alguém! Aqui! O ruim é que esse mapa é muito pequeno! É, gente! Quem escolheu? Olha a Ludi voltando nele, que eu bem vi! Gente, foi assim que... Eu acho que a Ludi não tá me seguindo! É, beleza! Não, não sou eu não! É a Ludi! Eu juro! Ai! É quem? Não sei! É que a gente fica em pânico! Com um monte de gente vindo! Gente! Ai! Ai! Quem é? Quem é, velho? Eu sei que eu não sou eu! Parça! Quem é? Fala logo! Tá escondendo demais! Ai! É o Kevin! É o Kevin! Vai! Vai, Felipe! Ele pegou a toca pra mim! Eu vou atirar! É você, xerife? É! Meu Deus! Então vai, Bibi! Onde que ele tá? Eu acho que é dele! Ele tava embaixo? Ele tava embaixo, gente! Fica longe dele! Ah! Ele tá aqui! 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 Ele tá vendo, Bibi! Vai! Bibi! Olá! Aê! Céu! Achei morreu dois! Nossa! É porque ele matou ela bem na hora que você matou ele! Verdade! Oi, gente! Mandrax no top, hein? É! Mandrax no top! Oh my God! Meu Deus, gente! Então bora pro próximo! E agora eu quero ser murderer, gente! Eu também quero! Eu quero arrasar, entendeu? Eu não arrasei ainda! Bom, gente! Começou aqui a partir de eu sou inocente! Eu também sou inocente! Ai, gente! Mentira! Eu acho que é a Luma agora! Não! Ela tá com uma voz de quem é alguma coisa! Dá pra saber pelo nome dela! Mas eu só ouvi aí, viu? Parça, Bibi! É! Tá bom! Mas até agora tá tranquilo! Ó! A Bibi tá muito... Sai! Emily! Ai! Ela tá aqui também! Ai, meu Deus! Gente, tá todo mundo aqui! Ai, meu Deus! Quem que é? Quem que é, gente? Sai fora! Sai fora! Ai, gente! Sai! Morre! Ah! É o Fefe! É o Fefe! É a Nanda! É a Nanda! É a Nanda? Quem é, Jerifa? Eu! É você, Jerifa! Ai, não dá! Eu não sei se é Jerifa! Não, Bibi! Eu vou morrer! Vou morrer! Não, não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Não! Não! Eu morri também! Bibi, só sobrou você! Ai, quem escolheu esses mapas com esses tetos pequenos? Ai, que ódio! Eu não gosto deles! Eu vou pegar! Vou pegar! Peguei! Vai, Bibi! Você é louco! Vai! Eu não sei onde ela tá! Pera aí! Ó, ela tá correndo atrás da má agora! Olha aquele corredor! Que tem dois corredores! Meu Deus! Vai, Bibi! Quase, gente! Ai, Bibi, pelo amor de Deus! Pelo lápis! Vai, parça! Ó, vou cantar um funk pra você! Desenrola! Vá! Joga de ladinho! Qual que é a outra, gente? Eu não sei! Mas ela é toda, toda! Pera! Ela é toda, toda! Nossa, esse o meu é melhor! Mas quem pensou que ela tava depressiva em casa? Só porque o namorado terminou com ela! Essa não se gravou, tá, gente? A gente só ouvia ela quando era criança! Vai, Bibi! Gente, tá muito tenso aqui! A batalha da Tadraki! Com a Patricinha! Porque ela é Patricinha, ó! É! Ela é Patricinha! Êêêêê! Olha aqui a minha dança! Deixa eu ver! Nossa, você arrasou, hein? É! Ela arrasou, gente! Arrasou! Ela deu o nome, gente! Ela deu o nome! Parabéns, gente! Tem que... Olha, a gente arrasou aqui, ó, gente! Não, né? Olha, nossos amigos aqui! Deu muita força para nós hoje! Verdade! É verdade, gente! Olha, eu gostei muito! Eu acho que ser mandrake, gente! Realmente me deu muita sorte hoje, viu? Deu sorte para vocês também? Não muito! Para mim deu, vai! Para mim deu, porque toda vez que eu peguei a arma e fui xerife, eu consegui matar a pessoa! Então, gente, eu acho que, assim, eu vou adotar o novo estilo! Eu vou ser mandrake forever! Então tá! Então tá! Será que ela de louca vira mandrake? Gente, uma hora ela quer essa... O cast, uma hora ela quer ser emo! Ah, gente! Tem que baixar mandrake? Tem que mudar um pouquinho! Mas, bom, pessoal! Esse foi o nosso vídeo de hoje sendo mandrakes aqui, né, parça? Sim, parça! Sai louco! Sai louco, véi! Espero muito que vocês tenham gostado, gente! Comentem aí que tipo de vídeo a gente pode trazer aqui para o Murder! Obrigada, nossos amigos que jogaram aqui com a gente! Beijo para vocês! Até o nosso próximo vídeo! E tchau! 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 Tchau!